6 horas montada, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar Os mamutas, os mamutas, os mamutas, os mamutinhas Chama na carlanga, aperta a mura, carralho e pau O carro aqui tem minuto, olha logo O manuizinho já veio de Japão O assícara, mas não tem água fumacista, os baianos, mas tá entre os dois Os mamutada, ventilador no 3 Água tá branca, tá marcado pra gente Despescar as canguinhas do norte, dar um esmergulho, mas Aproveitar, mamutada, pra comprar o resto do material Graças a Fernando Sampaio, o resto da fibra de Nayara Vou comprar agora de manhã É, não faz ver se a gente termina Show de bola, mamutada, não deu pra ir filmar Vamos ver amanhã A praia tá limpinha O pessoal caminhando A ilha que a Donha já passava a férias, Itamaracá, Pernambuco O material já tava tudo aqui, mamutada, mas Não vai dar Vamos ver como é que ela tá Aí comecei a fazer aqui Pra botar a coberta, a montada Agora eu vou passar um barrote a tudo Vou trocar essa madeira, porque eu decidi Vou botar até aqui atrás Vou passar o barrote A coberta vai cumprir tudo aqui, mamutada Vai ficar, vamos ver como vai ficar Mas tá indo devagarzinho É, vem Aqui por dentro, mamutada, já tem ali, ó Pratoleira O lugar do fogão vai ser também aqui, perto da pratoleira E vai dar pra dormir tranquilo Show de bola, mamutada Esse ali já pode até trabalhar hoje à tarde, se der brecha Chama na galanga Chama na galanga For a chama na galanga E aí André